Não chega perto, senão a Justin Bieber morre. Ha! Justin Bieber? O moleque te chamou de Justin Bieber? Falou, 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 falou! Espera aí, não vamos fazer aqui dessa tua parada não. Tá legal? Vamos bater um papo. Tu é o Russell, né? Fire Fist. Fire Fist. Uh, que show esse nome, hein? E queima onde? Só nos punhos ou vai até o cotovelo? É como eu imaginei, vai até o cotovelo. Venham devagar, ou vão ter problemas. Você roubou essa fala do Robocop? É, é do Robocop. Relaxa, rapaz. Que micão, olha... Fire... Fire... Fala sério? Eu não consigo dizer isso. Chega! Ah, caramba. Agora já passou do limite, hein? Bota as mãos atrás dos joelhos e fica de cabeça agora! Wade, qual era a primeira regra? Conta o nome em tudo na geladeira! Não piore a situação! Regras foram feitas para desobedecer! Elas foram feitas justamente para o oposto disso. Qual é? Tá! Eu vou conversar do início. Meu nome é Deadpool. E eu sou um X-Men. Estagiário! Fala a boca! Olha só. Eu entendo. Tá ligado? Você tá com medo. Sozinho. Não tenho família. Pô, eu também não tive família não, cara. Você mora nesse lixo aqui, imagina. Eu morava num lixo muito pior. Mas sabe de uma coisa? Pra acabar de piorar, você tá num momento confuso da sua vida. Seu corpo tá passando por umas mudanças fogosas. Exagerei? Exagerei, né? Isso foi efervescente. Não para de estudar não, tá, menino? Ou para. Eu parei e virei X-Men. Estagiário. Pouso de super-herói. O que é por isso? Isso não é nada prático.